Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Lamborqueira Roubado, roubado família Roubado, ô louco Me desafio E agora, Jafari vs Mike Zin Quer dizer, o Jaya tá na final já, hein Jaya tá na final Mike Zin vs Jafa Quem começa? Yeah, yeah, yeah Eu sou o Jafari, eu sou o T-Rex Gangster pra caralho, não uso o John Tex Mano, eu sou o cara mais rica do mundo Mas fora das câmeras, cê abraça todo mundo Falou tudo, mas esqueceu do principal Que cê tá preocupado com a camisinha do meu pau Aê, vai se fuder, tanta coisa pra falar Cê veio falar isso aí é foda não se abalar Mano, como você quer falar de abalar, fazendo o freestyle agora eu vou improvisar Eu não falei do seu pau aqui no instrumental Mas a sua rima é mais broxante que você no nacional Tá suave, pra mim eu vou tranquilo, tô tenso Cê sabe que essa batalha aqui eu venço Cê faz o diferente, mas fica no bom senso Melhor vim desse lado que o tatame tá penso Que tá penso isso que você deseja Não vou pro seu lado porque não é dupla sertaneja Aê, você é escroto, é dupla Monta uma com cante pra ver quem faz trocadilho um pior que o outro Faz uma dupla com Alva E suas músicas no estúdio, parceirinho Quem que salva? Aê, vai se fuder Cê rima pouquinho, ainda tem muito o que aprender Na moral você é vacilão Qual música que cê escreve em 30 segundos Eu faço o meu verso e os refrão? Aê, esse que é o improvisado Já parecendo rima, apenas carregado Mas eu sou mais tático, sabe que nessa daqui Eu nunca vou ser empático, matando você Sempre que eu vou ser prático Lógico que o refrão é seu As pessoas gostam mais do que é básico Agora eu sou sagaz E fazendo freestyle eu arranco a sua paz Eu faço o refrão, vira chiclete e milhões É o básico que dá dinheiro e é eficaz Faz virar chiclete, aí toma no cu Fez refrão, vira chiclete, agora canta babalu Aí, cê foi pisado Mas fica tranquilo que eu vou no improvisado Aí, os caras põem nele Aí galera, é o seguinte Votação aí, semifinal Mike versus Jaffari Quem levou essa? Mikezinho ou Jaffa? Tá valendo aí no seu chat Tá puto, Mike ficou puto, família, aqui O Mike tá bravo, velho Saindo da batalha aqui Volta aí, mano Volta aí, mano Os caras levam pro coração a parada, velho Não pode ser assim, bro Ele tá chateando, velho Fala aí, fala aí pra galera, velho O que que tá acontecendo? Eu nem canto babalum, mano Então é isso, tá valendo E ó, temos aí o resultado Do teclado Da Motospeed Alguém clipe isso aí, mano Galera, um teclado da Motospeed De alta qualidade Pra gamer Vai sair agora Pra um paranaense Você que tá assistindo a live da Twitch agora Que é do Paraná Tá com o coração na mão É um paranaense E ele se chama Bernardo Rodrigues Parabéns, Bernardo Você seguiu todas as instruções Então, a equipe da Motospeed Vai tá entrando em contato com você Pra enviar o produto, certo? Máximo respeito E ó Vamos também fazer agora Um sorteio que vai tá valendo aí É o mesmo link, tá galera? O mesmo link que você se inscreveu Pro sorteio da Motospeed É o que vai tá valendo agora também Pra Academia de Beats A Academia de Beats Vai sortear agora Um curso de DJ Pro Tá ligado? É o curso de DJ Pro Da Academia de Beats Diretamente DJ Koala Certo? Então, mano Não deixe de se inscrever Participe já, mano Que o bagulho vai ficar louco E daqui a pouquinho Eu chego com o resultado, hein? Vamos lá, vamos lá E aí? Quem ganhou aí? Quero saber o resultado Quem ganhou? Fala comigo Já sabe quem ganhou o round aí, família? Fala comigo Tá difícil Gente, está chovendo aqui Tá? Só pra vocês entenderem Nós começamos a live Às 5 horas da tarde O tempo estava nublado Mas fizemos tudo acontecer Da melhor forma Ô, louco, meu E agora, graças à cobertura aqui, mano Estamos protegidos da chuva Mas é isso, mano Jafari ganhou o desafio aí Contra o Mikezinho, certo? Então temos uma grande final Entre Jaya Luke Versus Jafari Eu vou ser rico, sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo, sim Minha mira alcança